está fazendo com os caminhoneiros que estão de greve, criminalizando a nossa greve. Os caminhoneiros, na verdade, uns chamam de greve, outros chamam de paralisação, mas não importa, eles estão se manifestando contra uma arbitrariedade que esse governo Temer tem feito. E eu vim aqui falar da minha indignação porque a Globo, ela sempre vai tentar fazer isso com quem quer que seja, se for contra os interesses dela e do mercado financeiro. Por que que hoje esses combustíveis estão tão caros, vocês sabem? É porque simplesmente o Pedro Parente, atual presidente da Petrobras, ele decidiu aumentar a importação, ou seja, a gente hoje compra diesel, gasolina, querosinho de aviação dos Estados Unidos, principalmente, ao invés de estar refinando as nossas refinarias da Petrobras. E é por isso que está tão caro esse combustível no nosso país. É importante você, brasileiro e brasileira, que está aí se achando enganado também por esse governo, você que pensou que o Brasil ia melhorar depois que o Temer entrasse, acordar porque eles vão sempre estar contra o interesse da maioria da população. Eles só defendem os interesses do capital financeiro. E a Globo e essa mídia vendida já estão cumprindo esse papel que eles sempre vão cumprir de defender os interesses do capital financeiro e não terem os interesses do povo brasileiro. Essa história de videozinho de Brasil, qual o Brasil que você quer, é uma tremenda balela que eles tentam enganar a gente. Então, nós petroleiros vamos fazer uma greve muito forte para defender a Petrobras, para que as nossas refinarias possam refinar o nosso petróleo, que hoje nós temos capacidade de refinar todo o petróleo e toda a gasolina, todo o diesel, todo o GLP, que é para consumo dos brasileiros. Então, a gente não tem que estar atrelado coisíssima nenhuma a preço internacional, que nem impôs o Temer, que nem impôs o senhor Pedro Parente, que em menos de dois anos a gasolina e o diesel já subiram 120 vezes no nosso país. Então, os petroleiros vão entrar de greve, querem o apoio da população, que a gente não pode ficar sendo simplesmente informado por essa Globo, por essa grande mídia que não defende o interesse da população. Os petroleiros contam com a colaboração e com o apoio de todos os brasileiros, porque o que nós queremos é uma Petrobras forte, uma Petrobras para o Brasil, e não essa Petrobras que hoje só pensa em dar lucro para a acionista internacional. Um abraço! Nós temos um golpe na democracia, no direito dos trabalhadores e agora no patrimônio, porque os golpistas querem tirar o pré-sal da Petrobras. E o que é o pré-sal? Hoje nós temos já identificados 40 bilhões de barris de petróleo no fundo do mar. Estudos sérios mostram que nós podemos chegar no Brasil a 200 bilhões. Em valores de hoje, 50 dólares no barril, nós chegaríamos a 10 trilhões de dólares. O Brasil poderá estar no terceiro maior produtor de petróleo do mundo. Pensando nesta enorme riqueza, que o Lula e a Dilma fizeram um projeto, um modelo, para que a gente pudesse, primeiro, gerar emprego no Brasil. Segundo, ter a tecnologia desenvolvida brasileira. Terceiro, ajudar a nossa indústria nacional. E, em quarto, nós temos recursos para programas sociais. É um modelo de partida. Mas este modelo poderá mudar. Por que ele poderá mudar? Porque o Serra, que há tempo dos tucanos já queriam entregar a Petrobras para a Chevron, que é uma das grandes petrolíferas do mundo, como a FHC já queria até privatizar, lembra da Petrobras? Junto agora com o seu projeto que ele aprovou no Senado. E o Cunha, sim, aquele Cunha, que aqui fez uma comissão na Câmara dos Deputados, para acelerar este projeto, onde a Petrobras deixaria de ser a operadora única do pré-sal, junto com o que o Michel Temer fez agora, que foi, pasme, retirar a urgência de projetos que a Dilma tinha mandado para melhorar o sistema de combate à corrupção. Ele retirou essa urgência, porque ele não quer combater a corrupção. e deu espaço para a urgência deste projeto aqui na Câmara. Quem vai sair ganhando é a Chevron, é a Aeson, é a Shell, é a BP, ou seja, as grandes petrolíferas do mundo, para esses que eles estão trabalhando. E quem perderá? Quem vai perder se a Petrobras não for mais a operadora única, não tendo mais a sua participação de em, ao menos, 30%, quem vai ter essa operação vão ser essas empresas. Então, o emprego do brasileiro vai na mão deles, lá fora ou aqui dentro. E vai mexer muito, inclusive, nos melhores salários das nossas pessoas que trabalham nessa área. Segundo, a tecnologia brasileira, porque quem detém essa tecnologia de exploração do petróleo no fundo do mar, é a nossa Petrobras. Estará essa tecnologia transferida para fora do Brasil, na mão dessas empresas, novamente ferindo o Brasil. Terceiro, se formos ainda ver, e tem projeto já tramitando aqui na casa, sobre o conteúdo nacional, tirando o conteúdo nacional, nós teremos desde a marmita, que é o alimento do trabalhador, até a grande plataforma, também fora do Brasil, transferindo renda, e não sendo da nossa indústria nacional. A tecnologia está na mão da Petrobras, então ela tem custos menores nessa exploração e produção, então custos maiores na mão dessas empresas, será menos dinheiro para os fundos. Os fundos que alimentam a educação, portanto, menos educação, menos saúde para o nosso povo. Esse projeto não pode vingar. Ele não pode ser de um governo, ele tem que ser do Estado brasileiro, tem que ter uma legislação que garanta essa soberania nacional, e não destruído por um governo ilegítimo, porque ele não foi eleito pelo povo brasileiro. Nós continuaremos a luta por nosso modelo de partilha, pelo pré-sal, junto com a Petrobras, para o bem do povo brasileiro. jornal, tem uma frase sua que se tornou viral na internet, que é, você diz o seguinte, quando vejo um jovem defendendo a volta dos militares, me vejo fracassado como professor de história. Eu tenho duas hipóteses para alguém defender ilegalmente a volta dos militares, já que a nossa Constituição pressupõe, nas suas cláusulas pétreas, o Estado de Direito. Qualquer pessoa que ferir o Estado de Direito está cometendo um crime, e um crime contra as cláusulas pétreas da Constituição. Chefe das Forças Armadas é a presidente Lula, constitucionalmente, pelo menos por enquanto. Quando eu vejo alguém defendendo... O Estado de Direito O Estado de Direito O Estado de Direito